No baile de favela, a tchuca brotou Com essa amiga perversa no mega em brazo Se envolveu com os maloc de SC E com a rapa, ela impediçou Sentou pros maloc de SC E com a rapa, ela impediçou Não se assusta, não se assusta, só mexe o bombom Vai, vai, vai